Tá viciando outra boca como fez com a minha Esse fio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre mesmo Ela vai dar sorrisos durante um beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou pra me ganhar Pra se despedir sem se explicar Colo a mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela bebendo Esperando a rasteira Que você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira A quarta cadeira te espera Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo e esperando a rasteira Que você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acordir Woo!